E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. Você sabe que você não consegue se locomover e vencer, o cara vai empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem. Eles estão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles estão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maltrato, meu parça é escroto. Esse problema aqui no presídio nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve. Te mata os seus, a resolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade, meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando? Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade, mano. Cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagulho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu dou semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Só bora, só bora. Esse cara tá uma maçã. Eu sei que vocês gostam de encaixado no beat, só bora. Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa. Já mais de jovem, que eu sou jovem, até que te atropelo, passando mais uma maixa. Sei que você é jovem, só tipo de nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo mandando. Vai supor que é como mandamento, e quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque, mano. Sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou próprio superchote. Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock, que matava inocente. Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peixe. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata. Meu parceiro, o peixe tá comigo. Sua zima, cê não tira ela da tiara. Então, pega o pente e gato, que se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Oh, 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 oh. Tá bravo, mentira. Só que tô bravo, mano. Sabe que cê tá fudido. Cê falou do baile, na tac, mano. Eu aguentou nenhum rádio comigo. Aguentei o rádio parceiro. Ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de soba, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, vai se contra mim. Você já vai se fuder. A do pente tu escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano. Que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia. Eu tô batando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, tá fudido. Esses caras são bravos demais, hein, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, hein. Só bora, só bora. Cê tem que entender que tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada. Por isso que você voa tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi e não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu tô vendo falar muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente cê tá no fundo. Calma. E agora cê não continua. Pronta. Meu parceiro você não é nada. Que eu falo de mente e eu já tô dentro da tua. Se ele quer falar que me mata nessa batalha quando faz uma rima falha. Por isso eu vira arrepende. Você pode ir até me matar nessa batalha. Não esquece que eu voto mais forte se eu não é que vai. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Cê tá ligado eu vou matar e eu vou ter que me ciberar com autoestima. Ele veio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. 3, 2, 1, Rima! Você quer falar de mente agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão. Na verdade você pode atirar minha mente maloqueiro de verdade rima como o coração. Você quer falar de melba agora no fim. Então tô pensando em cada quadro da tua mente. Quero ver boba suficiente pra me explodir. Só rindo a rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou linda pesada. E infelizmente tu nunca ousaste a força do teu pensamento. Mano eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande eu aprendo a mover bom pra lenha. Ô acudão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele. Se a carabuza serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou sentir também. Olha mano que bagulho doido. Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar. E a dor que ele sentir vou fazer tu sentir o outro. Vão! É por isso que na minha frente vai não ter boneca. De pute de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Vão! Mas você acha que cê é rica? Tá ligado meu parceiro que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne. Você pulasse na bala. Pra mentir não vai arrumar nada. Porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. Ei, ei, ei. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu não corro o perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, dá bala no besteira. Olha o que se lhe fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado tudo daqui? Eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já tô salvando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega o que é cara do sábado. Eu só dou papo reto. Eu já sou perigo, eu sou puzão. Tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em mente eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Deixe nos comentários os melhores a vocês aí no PZ E sempre se inscreva no canal e deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Então bora, só bora Mas você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista, o ouro tá no meu peito Devorou parceiro, mas você tá ligado o que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho E deixo nos comentários sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas do HD Agradeço a você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui e tá o final Espero que você entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui Para o canal Rimas do HD Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas do HD Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda e sempre me apoie Agradeço a você E deixo nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas do HD Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de encaixada no beat Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas do HD Rumo aos 600 mil inscritos E deixo nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimas do HD Tamo junto É nóis Falou Rimas do HD aqui